Alexandre, eu queria fazer uma pergunta foi algo que a gente debateu bastante quando a gente parou pra falar sobre terror e aí eu queria ouvir um pouquinho da opinião do Felipe e do Juan eles trabalham uma HQ incrível com mais de 200 aí, 240 páginas se não estiver falando besteira então uma HQ bem longa que você consegue criar toda a tensão, desenvolver a história e todo o desenvolvimento que o Felipe e o Juan fazem com os personagens é sensacional e contribui demais pra nossa leitura, inclusive o Juan comentou agora dos desenhos, desse tom um pouco mais cartunesco e eu concordo 100% que a gente vê um desenho mais cartunesco, com o tipo de coisa que acontece na história, acaba sem dúvida chocando mais, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, o que vocês percebem desde o começo do terror, lá nos antigos contos que a gente tinha de 8, 10 páginas o que vocês percebem de diferença pra uma HQ como essa que vocês fizeram onde você tem muito mais páginas onde você tem uma profundidade maior então, como é que vocês pensaram nessa ambientação e como é que vocês entendem que isso encaixa no terror hoje? Quero só complementar a pergunta do Lucas porque eu acho que na minha sensação tem muito também de como o próprio Felipe comentou do terror cinematográfico de Jorge Romero das origens do terror mas que tem as camadas como o Juan colocou camadas de interpretação então só complementando além dos quadrinhos de terror que o Lucas perguntou colocar também esse viés cinematográfico Ah, ok Uau Buena pergunta Sim, muito buena Deep stuff Bem a primeira coisa que eu acho que é um bocadinho à parte e não quero fugir à pergunta mas é não imaginam a alegria profunda que nos estão a dar porque nós começámos muito pequeno nós estamos como vocês sabem não há um mercado de HQ em Portugal que permita por exemplo que alguém viva de HQ é muito difícil então nós estamos a falar convosco e sabemos que o nosso livro chegou e estamos a conhecer e é mesmo é quase é mesmo como vento eu sei que estas coisas se dizem assim normalmente da boca para fora Não, para 100% é verdade sim é incrível para nós saber que de repente atravessámos este gigante oceano e chegámos aí e já fizemos graças a este livro aos rampios fizemos bons amigos aí no Brasil e aqui há uns tempos eu trabalho em música e viajei para o Brasil para um concerto e tive a oportunidade de conhecer o Sidney Guzman e de estar na loja Monstra em São Paulo e foi incrível quer dizer de repente vêm pessoas para falar conosco sobre o nosso livro isso é uma loucura é uma loucura e é um privilégio e é uma maravilha e eu agradeço-vos também porque através de vocês estamos a chegar a novas pessoas alguém vai ver isto e se calhar alguém vai pegar no nosso livro portanto mesmo muito obrigado antes de tudo agora isto tudo para fugir à tua pergunta que é difícil eu acho que no fim disso estás a falar de terror e do que nos apaixona no terror e da questão de fazer uma coisa de grande formato eu vou responder de uma forma muito curta que é cada dia para mim seria mais difícil sinto que é mais difícil escrever uma história de terror porque se calhar quando eu era mais criança eu teria muito mais medo de coisas que eu sei hoje em dia que de forma alguma existem digo eu tinha medo de uma série de coisas que à medida que eu crescendo deixo de ter medo e isso deixa-me muito triste eu penso sempre naquela coisa que é nós quando éramos miúdos brincavamos com bonecos no Star Wars estavam ali a fazer os nossos enquadramentos houve um dia que foi a última vez que brincámos com bonecos eu não me lembro desse dia tu também não te lembras não isso para mim é incrível porque houve um momento em que nós acreditávamos que aquilo tinha e a mesma coisa com histórias de medo eu lembro-me de ter medo de dos gremlins de ter medo quando vi o Ghostbusters original tinha medo então isso era o que metia medo e o que meteu medo durante muitos anos os zombies sempre me teram medo por isso é que eu tinha aquele fascínio pelo Jorge Romero e pelos filmes dele acho que cada dia é mais difícil para mim ter medo de alguma coisa que não seja uma coisa real e o que eu percebi é que os filmes de terror que eu acho que de facto envelheceram bem são aqueles que são uma metáfora para o que eu sim de fato Vampiros tem um intento não sei se o conseguem isso sabrão os leitores mas tem um intento de manter essa sensação de terror atravessada ou levada ou trasladada a uma questão interna dos personagens a amenazão que é metafórica ou real em um ponto porque na história é um grupo de soldados que estão sitiados ou acechados por uma amenaza todo o tempo o livro joga em quanto mais infierno é o que passa fora ou o que passa dentro que é o que dá mais medo se a amenaza que está fora e que é sobrenatural ou a amenaza que está dentro e é claramente real e eu acho que aí também aconteceu que também em vampiro foi um ponto de quiebre porque tomamos isto que eu disse antes de nosso trabalho de nossos trabalhos mais convencionales e a pequena de vampiros é muito mais parecido a uma peça de cinema que uma peça de banda diseñada de bebê tradicional digamos Há muito material de investigação de os vestuários dos militares, de os espaços onde ia acontecer a cena. De fato, eu fiz o escenário do quartel em 3D para poder manejar os encuadres, porque o 50% da história passa dentro de um solo ambiente. E o resto passa em uma selva que é toda igual, em um ponto. É como o mesmo, como dois espaços muito repetitivos. Então, o trabalho teve um pouco essa sensação de... Não sei, veio como de outro enfoque, um enfoque muito mais distinto a como veníamos trabalhando previamente. E acho que isso teve que ver também com o resultado. Depois, como isso chega ao espectador ou ao leitor, já é muito... Sim, mas mesmo só abordando a pergunta mais uma vez diretamente, Eu acho que... Não acho que haja uma coisa mais fácil que a outra. Acho que ambas são extremamente difíceis. Mas contar uma história curta obriga a um tipo de eficácia e de ideia que é muito diferente de contar uma história longa. Neste caso, e no livro que fizemos a seguir, que é o que acabou de sair, saiu agora este ano, nós tivemos mesmo o desafio de fazer uma história longa, uma história que desenvolvesse as personagens, que mais ou menos conseguisse estender essa sensação de terror. Foi uma decisão. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de conferir a entrevista completa aqui no Sobrecapa, galera. Valeu!